Agora tem a nossa queridinha, tá aqui ó, a nossa caixa premiada. Eu quero saber, eu quero saber quem vai ser o ganhador ou o ganhador, hein? 3, 2, 1, 6, 5, 1, 5, tá liberado. Alô, bom dia! Alô, bom dia. Quem tá falando e qual o seu bairro? É Aline, do Colinas do Sul. Aline, do Colinas do Sul, ouvi direitinho, né? Bom dia pra você, Aline, um beijo pra todo mundo aí do Colinas do Sul, tá bom? Ó, escolhe, mulher. Vai, a 1, a 2, a 3 ou a 4. Ai, meu Deus do céu, eu tô torcendo pra serem os 3 presentes, vai. Ajuda, João, ajuda! Ai, meu filho, eu tô no pensamento positivo aqui, vai. A 4. Ai, meu pai do céu, será que tá aqui? A 4? O que será que tem aqui dentro, Aline? O que será que tem aqui? Ah, é muito bom também, hein? É sensacional. Olha o que vocês ganharam aí, ó. O Vale-Feira, Aline! Que coisa boa! Quem foi que gritou no fundo aí, Aline? Quem foi que gritou? É meu esposo. Ah, é? Manda um abraço pra ele, um abraço pra você, Aline. Não desliga o telefone, fica aí pra falar com essa versão. Olha o meu cara, João! Abraço, meu filho! Eu tô com ação, João! Um abraço, fica com Deus, coisa boa! Ó, eu tô com ação.